Vamos começar com uma apresentação, cujos autores são a Marta Ribeiro, Ana Barata e Paula Escoteiro. O título é Exploring Simulation Using VR as a Tool for Teaching Nursing Acts. E a apresentação vai ser feita pela autora Marta Ribeiro. Quando quiseres, podes começar. A apresentação vai ser feita pela autora Marta Ribeiro. A apresentação vai ser feita pela autora Marta Ribeiro. Há sempre o problema de poder influir pela novasia. Os manequins têm normalmente custos elevados. O problema. Passando para a parte do ensino da anatomia. Porque a anatomia acaba por ser a base do ensino de qualquer prática de informagem. Porque, por exemplo, para administrar uma vacina é necessário entender os passos sanguíneos, os músculos, por exemplo, da área do braço. É importante também terem atenção no que é que é usado atualmente para o ensino da anatomia. Não só na área de enfermários, em geral na área da saúde, uma das coisas que são utilizadas são os cadáveres. O que também é um problema porque os cadáveres utilizados vêm em doações de corpo, ou sentidos das pessoas durante a sua vida. No entanto, as doações são bastante produzidas e também, às vezes, quando não há doações suficientes, recorre-se a corpos, portanto, não identificados, que são então utilizados para a ciência, por exemplo, para dissecações, para a ensino da anatomia. Mas qual é que são atualmente as soluções para resolver estes problemas? Portanto, a maior parte das soluções atualmente é a realidade virtual não imersiva. Isto é, por exemplo, aplicações de computador, onde a pessoa interage com a primeira computadora, com o rato, com o rato, com o rato. No entanto, o ideal seria utilizar a realidade virtual imersiva, que é aquela de como a óculos da realidade virtual, e com o rato, que permite uma simulação mais feminista. Na realidade virtual imersiva, normalmente, as aplicações que existem atualmente são aplicações mais específicas para áreas específicas do corpo humano, e são também mais direcionadas a alunos de medicina. Por isso, é importante arranjar soluções que englobem várias partes do corpo humano numa só aplicação, e que sejam direcionadas a alunos de informática, que são aqueles que sentem mais falta deste tipo de aplicações. Durante a realização do meu projeto, desenvolvi um questionário para o andamento de necessidades, com sete questões de resposta do desenvolvimento, que foi feito a um número pequeno de inquiridos, para que pudesse ser feita uma análise qualitativa, e então responderam a 14 enfermeiros barra enfermeiras, 9 estudantes de enfermagem e um professor de enfermagem. A partir das respostas deste inquérito, portanto, analisaram-se as respostas, e chegou-se a algumas conclusões. Essas conclusões foram que a maioria dos inquiridos não tinham conhecimento extensivo sobre as fundamentos que existem atualmente para o ensino, quer de atos de enfermagem, quer para o próprio ensino em baratomia. Outra conclusão foi que existe uma noção geral da necessidade deste tipo de aplicações, quer em contextos educacionais, quer em contextos de prática. E outra conclusão foi que a maior parte dos participantes mostraram um interesse em explorar aplicações, que permitissem visualizar estruturas do corpo humano em 3D, com recurso à realidade virtual. A partir destas conclusões, desenvolveram-se alguns requisitos para desenvolver uma solução àqueles problemas não referidos. Os principais requisitos foram permitir a visualização de modelos 3D digitais, representantes da anatomia humana, permitirem a interação com os modelos 3D digitais, mudando, aumentando e diminuindo os seus tamanhos, e apresentarem a nomenclatura e descrição dos modelos 3D, ao selecionar os respectivos modelos. E agora vou mostrar uma pequena demonstração. Está bom? Está bom? Está bom? Está bom? O utilizador inicia a sua exploração na aplicação numa sala inicial, onde consegue criar uma conta ou iniciar só na conta, o que é feito com a aplicação a comunicar com a base de dados de Firebase da Google, que foi criada. Portanto, o utilizador insere o seu e-mail, a palavra passe, neste caso está a ser utilizada uma conta que já tinha sido criada anteriormente. O utilizador clica no botão de login e, assim que o faz, abre-se a porta para o laboratório, onde ele, efetivamente, vai estudar modelos. Existe uma área principal, neste caso ele selecionou o que quer mudar, o que quer estudar, o modelo de angiologia. Então, existe uma pequena descrição a explicar o que é angiologia. E, de seguida, o utilizador consegue, então, ir até o modelo, que neste caso está à escala real, até no que seria a escala do utilizador, que está com os óculos de viagem. E ele consegue separar as partes do modelo e, controlando com a mão, com o comando na mão, consegue afastá-las e aproximá-las com os outros movimentos que faz com o comando. Neste caso, não se mostra a nome de matura e a descrição das partes, porque este modelo era um modelo gratuito, que não era um modelo de qualidade muito boa. E não permitia, então, fazer a descrição da melhor forma. Claro que, em trabalhos futuros, seria necessário adquirir modelos que, obviamente, teriam custos associados, mas que já permitiriam fazer esta descrição, que os partes do modelo já estariam divididas. Aqui, o utilizador escolhe para estudar o modelo associado à analogia, portanto, o anterior era à parte do sistema circulatório e até no pátio, e aqui é mais à parte do sistema muscular. Mais uma vez, o utilizador consegue mover as partes do objeto, aproximá-las, para ver algum detalhe que não consiga ver com as partes acostadas. No entanto, mais um problema do modelo anterior, foi que o modelo não tinha uma qualidade muito boa e as partes não estavam divididas da melhor forma e, por isso, não conseguia fazer uma descrição propriamente correta. No entanto, portanto, aqui estou a mostrar ainda a parte da interação com o modelo. Como podem ver, o utilizador pode meter as partes onde quiser, pode mesmo pegar e envolver ali com muitas várias partes. Depois, o utilizador, no vídeo, vai escolher o objeto do cérebro. E só para explicar um pouco, apesar do cérebro não estar propriamente associado com os dados de informagem, foi escolhido para pôr aqui mais como um exemplo para mostrar que realmente seria possível fazer a parte da descrição dos nomes dos objetos e das suas funções, onde é que se localizam, etc. Aqui, o utilizador escolheu o modelo geral, ou seja, seja que está dividido de forma mais geral, por exemplo, o louco parental, e tal. E, então, é possível ver não só a nomenclatura da parte com que eles têm de agir, mas também uma descrição que contém a localização da parte e a sua função. É possível aumentar o tamanho do modelo, já que o modelo tem algumas partes pequenas, pode ser útil para ver com dimensões maiores. Depois, aqui neste caso, ele mudou para o modelo específico. Este modelo tem todas as partes do cérebro, portanto, em vez de ter, por exemplo, o louco frontal e o louco parental, etc., têm as várias partes que compõem essas partes mais gerais. Portanto, realmente é possível a pessoa estudar de uma forma mais específica, tem mais direcionada alguma parte, portanto, mais específica. Tal como eu disse, o modelo do cérebro, que se calhar em trabalhos futuros, poderia não estar na aplicação, mas teriam os outros modelos com melhor qualidade. Mais que uma questão de protótipo para mostrar que seria possível o fato colocar a nomenclatura e descrição. Finalmente, que eu gostaria que o modelo que eu queria deixar a mesma coisa para colocar o seu pedido. Aqui, mais uma vez, aumento o seuamento e vou ver como é a primeira vez, nas várias partes do modelo. Depois, depois, o preparador sai do modelo do estudo, volta ao modelo principal e faz o sign out, volta à situação inicial onde está na sala e pode fazer o sign out com o login. E esteve uma coisa que não é possível. Depois de desenvolver a aplicação, passou-se para avaliação da solução e para isso foram chamadas 5 pessoas de áreas diferentes para testarem a aplicação e avaliarem as suas funcionalidades, cada um dos requisitos funcionais e não funcionais, com uma classificação de 0, 25, 50, 75 ou 100 e então foi utilizado o 1CAP, o Collateral Innovation Framework, onde foram colocadas as médias, as pontuações obtidas pelas pessoas que testaram a aplicação, colocadas nesta coluna e depois com isso calculou-se, digamos, que a porcentagem de computamento da aplicação foi 99%, ou seja, poderíamos dizer que este protótipo cumpre 99% as funcionalidades que era suposto ele cumprir. Portanto, depois de fazer esta avaliação, uma vez que não chegou ao 100%, obviamente há coisas a melhorar e então passando para as limitações que não permitiram chegar aos 100%, uma delas foi a falta de orçamento, que teve um impacto nos modelos que tiveram sempre atuítos e que tiveram aquela implicação da descrição e nomenclatura das partes dos modelos. Outra limitação foi relativamente à conexão da internet, portanto a aplicação foi desenvolvida num local onde a conexão à internet não era a melhor e então houve um problema que foi o computador conseguia aceder à internet, mas os óculos tinham dificuldade em fazê-lo. Por isso a aplicação só estava a funcionar corretamente ao ligar os óculos ao computador, porque os óculos não conseguiam aceder à base de braço e o utilizador ficava preso na sala inicial e conseguia criar ponta ou iniciar uma exceção para entrar no laboratório. Uma forma de resolver este problema poderia ser também, por exemplo, dar a opção de entrar no laboratório como convidado. Isso não seria necessário comunicar com a base de dados para entrar no laboratório. Outra limitação foi a falta de recursos humanos, porque outra das dificuldades que houve foi a fazer a linguagem e a descrição dos modelos de 3D, como não houve colaboração multidisciplinar com pessoas da área da saúde, que tivessem conhecimentos anatómicos, foi difícil fazer essa legendagem e ter a certeza que a informação estava correta. Portanto, soluções para resolver estes problemas e para melhorar a aplicação no geral passariam pela expansão da libraria de modelos de 3D, usar uma conexão de internet estável, ter colaboração multidisciplinar, adicionar funcionalidades a esta, por exemplo, permitir então não só estudar anatomia, mas depois que a pessoa já tenha as bases da anatomia, permitir a essa pessoa praticar os próprios dados de informagem. E também outra funcionalidade que seria interessante era colocar tanto a opção de fazer testes, para a pessoa praticar o que aprendeu, e também, para a parte dos testes, dos próprios testes de aplicação, a verem mais pessoas a testar a aplicação e serem pessoas na área da saúde, ajudaria também a melhorar a aplicação, porque bem, se calhar, mais relevantes do que pessoas que não são propriamente na área. Portanto, há a pergunta deste artigo, que acaba por ser a pergunta que está no título, se é possível usar simulações com realidade virtual como ferramentas para ensinar atos de informagem. É possível? E não só é possível, porque tem várias contribuições positivas, como o melhor treinamento dos futuros enfermeiros e enfermeiras, o que irá contribuir para um melhoramento da qualidade do serviço de saúde e também para uma redução do erro maior. Portanto, vão ser além de ser adicionadas em trabalhos futuros e para a frente, para além dos testes, que já falei, adicionar, por exemplo, a possibilidade de multiplayer, por exemplo, o aluno estar a estudar na aplicação e estar num laboratório, por exemplo, com colegas ou com docentes. Para podê-lo em conjunto. Para além disso, também seria interessante adicionar outras áreas importantes da informagem, como a fisiologia, epidemiologia, etc. E acabo de assinar a minha apresentação. E se me quiserem adicionar, vou adicionar. Aqui, eu aqui à toa. Obrigado, Marta. Vamos tratar agora algumas questões. Já estamos em cima da hora para o próximo artigo. Não sei se alguém da audiência tem alguma questão que queira colocar. Não? Sim. Não é questão nenhuma. Quanto ao bem a ver o teu vídeo, que é um termo que tu has pedido, que me interessa, mas era só na parte de movimentação. Quando sabes identificar, portanto, o cérebro, que aparecia uma quantidade de texto que saía fora, com a movimentação, saía fora. Sim, foi também culpa do vídeo, porque o vídeo acaba de parecer que está mais perto do que realmente está. Porque como nos jogos, a pessoa tem uma percepção um pouco diferente. E também, de qualquer forma, se a pessoa pode aproximar o objeto e ter o texto mais perto, mas também se afastar, tem o texto mais perto. Então, o texto acompanha o objeto que ele está a segurar. Ou seja, se o utilizador afastar o objeto, o objeto fica mais pequeno e o texto também fica mais pequeno. Claro que se ele aproximar o objeto, também se quiser ler o texto mais perto. Sim, é que é um bocado problemático, porque nós estamos a ver uma imagem 2D do mundo 3D. Quem está com os óculos pode orientar para onde é que está a olhar e olhar diretamente para o texto ou não. A minha questão é mesmo essa, que é a movimentação do texto. Isso para quem está fora dos óculos é sempre mais problemático. Eu só tinha uma questão, que era... Até que ponto é que... Tu disseste que precisavas de mais modelos. Até que ponto é que, quando esses modelos estiverem disponíveis, tu consegues integrá-los na aplicação, sempre ter que gerar a aplicação toda. A aplicação está preparada para isso? A aplicação foi desenvolvida no Unity. Basicamente, o que eu fiz ao apresentar os objetos, foi eu tinha os objetos na hierarquia do Unity, e dentro de cada objeto eu tinha o texto que eu podia apresentar desse objeto. Ou seja, existe um script que vai procurar o objeto de texto que está dentro, esse objeto na hierarquia, e vai apresentar o texto... Sim, a minha questão era mais... Uma aplicação dessas necessita de ter um editor próprio da aplicação para adicionar novos assets à aplicação. Porque senão vai dificultar o crescimento da aplicação, não é? Até uma ideia será o próprio utilizador, por exemplo, um professor, conseguir etiquetar na própria aplicação, ir etiquetando as coisas e ter várias vistas sobre as coisas sem ter que estar a gerar a aplicação toda de novo. Aqui o que eu tinha pensado era que a aplicação estava criada e depois seria disponibilizada, por exemplo, a faculdade, e elas iriam utilizar... Já completamente feita, não é? Sim, eu poderia ter acreditado que adicionariam novas funcionalidades ou novos modelos, etc. Mas não seria o professor que gostaria de adicionar os modelos. Eles eram adicionados pelos desenvolvedores da aplicação. Até para, por exemplo, fazer uma aula sobre qualquer coisa e o professor ir interpretando as coisas e disponibilizando, por exemplo, aos alunos de uma forma mais dinâmica. Obrigado, Marta. e aí